E da cindanara. Então somos mais herói. Ôsia, andala. Vamos todos para pedir. Se andala. Vamos todos para a cultura. Criandara. Criandara cirela. Os poço criandara. Jagar com a unha cara. Amei, a senhora, foi se lhe andar Se lhe andar, se lhe andar Se lhe andar, foi se lhe andar Pra ouvir a minha bênção Abençoar, vamos lá, a honra de Deus Se lhe andar, foi se lhe andar Um abraço, amém Se lhe andar, foi se lhe andar Se lhe andar, foi se lhe andar Se lhe andar, se lhe andar Vamos todos se lhe andar Pra ouvir a minha bênção Se lhe andar, se lhe andar Vamos todos se lhe andar A alegria e a honra Se lhe andar, vamos abençoar Aplausos 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 Aplausos